Seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências Oficial. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje se trata de um desafio a todos os defensores da ficção científica de terra em forma de bola. Então um desafio para os bolistas, para os globalistas e também para os globaloides. A pergunta é o seguinte. O que mantém a bola inclinada? O que mantém ela inclinada? Eu não estou perguntando os fenômenos que essa inclinação causa na teoria de vocês. Porque tiveram que inclinar uma bola para ter a resposta para as estações. Conforme a bolinha vai girando aqui, vai criando as estações. Mas assim, eu quero a resposta. Por que ela se mantém inclinada? É uma bola. Por que essa bola se mantém inclinada? O famoso eixo imaginário. Daí vão me falar, leia a gravidade, a gravidade. Tá bom, gravidade, né? Massa atrai massa, né? Massa atrai massa. Então por que não atrai? Por que não atrai, né? A Terra fica girando aqui, Júpiter fica girando, não atrai Marte, não atrai Mercúrio, Vênus, né? Não atrai nada. Só ficam girando aqui, girando ao redor do Sol, mas não está atraindo? Algo de errado não está certo aí, né? Mas tudo bem, né? É ficção científica mesmo, né? Então assim, qual que é a resposta para isso? Eu quero a resposta. É um desafio aí. O que que mantém essa bola inclinada aqui, ó? 23 graus, vírgula 27 minutos. O que mantém ela inclinada? Né? Olha aqui uma animação aqui, ó. O que mantém ela inclinada aí? Olha aí o movimento que ela faz aí, a natureza de vocês. Que era a resposta aí, né? Ficou meio ruim, né? Na verdade, a Terra não está inclinada, né? E nem é uma bola, né? Nem é uma bola. Porque imagina só, né? Na teoria de vocês aí, ó, ela está sendo... Ela está girando nesse eixo imaginário, nessa inclinação aí, né? A 1.666 km por hora. Uma velocidade supersônica, né? E com água grudada ainda, né? Com água grudada. Tudo bem, tudo bem, né? E sendo atirada aqui, ó, ao redor do Sol, aqui, ó, a mais de 107 mil quilômetros por hora. 107 mil quilômetros por hora, né? Eu não estou mentindo. Quem está mentindo é essa teoria. A teoria que vocês acreditam aí, ó. Olha só. O Sol completa uma órbita na Via Láctea a cada 225 milhões de anos. Cadê o experimento para provar isso? Viajando a mais de 777 mil quilômetros por hora. Caramba, hein? Somando tudo, nós terráqueos estamos... Nós terráqueos. Por que esse adjetivo? Ah, entendi, entendi. Porque quem mora em Marte é marciano, né? Ah, entendi. Tão de brincanagem, né? Nós estamos nos deslocando com o Sistema Solar pela Galáxia Astronômicos. 871 mil 781 quilômetros por hora. Puxa vida, hein? Te segura aí, amigo. Te segura aí, porque senão a gente vai sair voando aí. E isso que ainda tem a velocidade com a qual a Via Láctea está perambulando pelo universo. Perambulando, perambulando. Ah, são fresco, né? Perambulando. Tão de brincadeira. Então, essa é a pergunta, né? O que mantém a bola inclinada aqui, ó? Que mágica que é essa? Que magia é essa, né? É uma bola. E o que mantém ela inclinada? O que mantém ela inclinada? Puxa vida, né? Só pra lembrar aqui, né? Eu acho que, de repente, os globalistas não conhecem, né? Isso aqui, ó, é a estrela polares. Uma estrela fixa. Isso aqui é a realidade. Ela existe, sabia? Essa estrela existe. É a estrela polares. É uma estrela fixa. Ano após ano. Década após década. E vão se passando os anos. E ela continua no seu mesmo lugar. E daí todas as outras estrelas, né? São fixas em suas constelações relativas. Revolvendo círculos perfeitos ao redor de polares, né? Então a gente vê, né? Sempre as constelações, né? Nunca mudam. As mesmas constelações, né? Como que a gente tem as mesmas estrelas no céu se a Terra está sendo atirada pelo espaço? Isso é uma pedra no sapato, né? É uma pedra no sapato de qualquer defensor da ficção científica. A estrela polares, né? A estrela polares, né? Uma estrela fixa. Beleza? O que isso prova? Prova que na verdade é as estrelas que estão se movimentando. Olha aqui, ó. Não a Terra. A Terra, ela é plana e estacionária, né? Eu acho que qualquer pessoa em sua plena faculdade mental, que ainda não foi totalmente corrompida pelo sistema programático doutrinário alienante aí do sistema heliocêntrico, né? Consegue perceber que na verdade é o Sol que se move no céu, né? Qualquer pessoa percebe isso, né? É o Sol que se move no céu. De leste a oeste, né? Não é a Terra que se move, não. É o Sol, né? E as estrelas que se move em cima de nós. Então vamos lá, né? Eu quero a resposta aqui. Esse é o desafio. Esse é o desafio, né? Por que que até... Que força é essa que não deixa ela sair desse eixo? Que força é essa que ela não sai desse eixo aí, né? E o que mantém ela nesse eixo aí? Eu quero a resposta. Acho que já tiveram um tempo suficiente, né? Há mais de 500 anos aí, eu acho que já devem ter respostas para todas as perguntas, né? Já devem ter, né? E eu quero o experimento científico também que prove isso. Acho que não estou pedindo nada demais, né? Não falam que é ciência? Ciência de verdade, ela tem que ser experimentável e observável. Em outras palavras, tem que ter o experimento científico. A ciência de verdade aceita o experimento científico. Isso é lógico e óbvio, né? Então, cadê o experimento científico, né? Nós temos um vídeo aqui no canal, um outro desafio. Até agora, ninguém apresentou os experimentos científicos que a gente pediu, né? A gente pediu aí que provem os quatro movimentos da Terra, né? Rotação do seu próprio eixo, translação ao redor do Sol, movimento do sistema solar pela galáxia e o movimento galáctico, né? A gente foi bonzinho ainda, né? Só pedimos quatro aí, pra que provem quatro. Na verdade, aí, são mais de 14 movimentos combinados aí que essa teoria maluca aí afirma a ter, né? Meu Deus do céu, né? Então, já que gostam de defender ficção científica, eu quero a resposta pra isso, né? Que é a resposta, que força que mantém e por que ela se mantém nesse eixo, né? Imaginário, olha o nome, eixo imaginário. Eu nunca vi eixo em uma bola, né? E giratório ainda. Mas é isso, né? Tá aí, vou aguardar sentado a resposta, né? Tá bom? Então é isso, se gostou, deixa o like. Estamos juntos e até a próxima aula. Valeu!